Quem pesquisa, vem para a Localiza! É isso aí, você que está acompanhando o carro BNDES já sabe que daqui você não sai sem carro. São mais de 100 ofertas para você aproveitar as super condições de financiamento, entrada passada no cartão e até 10 vezes sem juros, de carros 2018 e 2019 com preços incríveis. Vem para cá e faça o melhor negócio, porque daqui você não sai sem carro. E o melhor de tudo, são 6 lojas em Santa Catarina. Nós estamos em Joinville, na Manchester Catarinense, mas tem Localiza Seminovos também em Blumenau, tem loja da Localiza Seminovos em Itajaí, tem loja também na capital em Florianópolis, tem loja em São José e no sul do estado em Criciúma. Afinal de contas, as ofertas são válidas para 6 lojas aqui de Santa Catarina. Você não pode perder a oportunidade. Olha só a primeira super oferta. Na Localiza Seminovos, tem Gol Trendline completo 2018 por R$ 37.900. R$ 37.900. E para você que é motorista de aplicativo, para você que tem CNPJ, o preço cai ainda mais. Cai para R$ 35.900, Camargo. É isso aí, super condição num Gol 1.6 2018 completo para você que é motorista de aplicativo ou tem empresa. Você aí que tem que ser CNPJ, apenas R$ 35.900, são poucas unidades num carro 2018 completo com pintura metálica. Vem para cá e se você não consegue vir até Localiza, lembre, ligue para a gente no 0800, R$ 202.000 e não esqueça que você pode financiar, dar a sua usada no negócio e parcelar a entrada no cartão em até 10 vezes sem juros. Como eu falei, daqui você não sai sem carro, só não compra quem não quer, vem para a Localiza. Agora, olha só esta outra super oferta. É Voyage Trendline. Este é 1.6, ele é completo. R$ 2018 é o ano maravilhoso por R$ 39.900. É isso aí, condição exclusiva para você que está assistindo o carro BN10 num carro 2018. Voyage Sedan completo. Apenas R$ 39.900, com várias cores e várias opcionais. Cabo completão, vem para cá e as condições continuam. Financiamento, parcelar da entrada e ainda ligar para a gente aqui no 0800, R$ 200.000 ou trazer seu usado, para a gente fazer a melhor avaliação e o melhor preço para você. Vem para cá. Agora, olha só esta outra super oferta. É Ford K+. Este é completão 2018 por R$ 43.900. Oferta válida para seis lojas aqui de Santa Catarina, Camargo. É isso aí, K+, 1.5, completo com direção elétrica, preço super especial para você que está assistindo o programa Carro BN10. Apenas R$ 43.900 num carro 2018. Só não compra quem não quer, porque daqui você não sai sem carro, é que você traz seu usado, financia e parcelar a entrada no cartão. E não consegue vir até a Localiza, lembre. 0800, R$ 200.000 e faça o melhor negócio. Super K 1.5, 2018, completão por apenas R$ 43.900. Na Localiza Seminovos, para hoje tem Onyx Joy completo, R$ 2.018 por R$ 36.900. É um mega preço, é uma super oferta para quem aproveitar agora. É isso aí, carro mais vendido no Brasil, pintura metálica, com super preço especial para você. Apenas R$ 36.900, são poucas unidades e as condições você já sabe. E que também você pode ligar para a gente no 0800, R$ 200, R$ 2.000 e reservar o seu Super Onyx. Apenas R$ 36.900, Joy 2018. Vem para cá. Agora, olha só, esta outra super oferta é Jeep Renegade. Este é o modelo Sport, motor 1.8, 2018, por R$ 63.900, Camargo. É precinho pequenininho neste super veículo. É isso aí, é o SUV mais vendido no Brasil, apenas uma unidade por loja. Então, você tem que correr, tem que aproveitar. É o modelo Sport 2018, com preço super incrível de apenas R$ 63.900. Oferta especial para você que está assistindo o carro 1.10. Agora, olha só, esta outra mega oferta é Figate Doblô, Essence 1.8, capacidade para 7 lugares. É o carro para a família, é o veículo para a sua empresa. R$ 2.018 é o ano, esta por R$ 66.900. R$ 66.900 e no CNPJ, no nome da sua empresa, você que vem adquirir aqui como empresário, ainda ganha mais do desconto e ela vai para R$ 57.900. R$ 2.018 é preço imbatível da Localiza Seminovos. É isso aí, carro 2018, 7 lugares completos, com preço muito abaixo da tabela, com a garantia e revisão que só a Localiza traz para você, e ainda você pode trazer seu usado, financiar e parcelar entrada no cartão, hein? Vem para cá, não perca, é preço de verdade para você que tem empresa aí que tem CNPJ. Aproveite, apenas R$ 57.900, doblô, Essence 1.8, 2018, 7 lugares completos. Vem para cá, porque só não compra quem não quer, porque daqui você não sai sem carro. Para fechar o pacote de ofertas deste final de semana, a Localiza Seminovos preparou para você o Ford K1.0 modelo RET. Ele é completão 2018 por R$ 36.900, Camargo. É super oferta, carro 1.0 modelo SE, apenas R$ 36.900, com direção elétrica e PVA pago, e ainda você pode trazer seu usado, que a gente tem a melhor avaliação. São poucas unidades, tem várias cores aqui, e você já sabe que daqui você não sai sem carro, ou você pode ligar para a gente, 0800-202.000, e fazer o melhor negócio em Santa Catarina. Vem para cá e aproveite, são ofertas exclusivas para você que está assistindo o Carro Bendez nesse fim de semana. Vem para cá e faça o melhor negócio com a economia, e leve dinheiro para casa se você quiser ainda. Tenha certeza, quem pesquisa, vem para a Localiza. Caso você perdeu alguma de nossas ofertas, acesse a nossa página no Facebook, é Programa Carro Bendez. Afinal de contas, o Carro Bendez tem as lojas mais incríveis e as melhores ofertas esperando por você.